Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco, frenético acredito Que a visão da tua face é tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco, frenético acredito Que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia haverá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia Eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele A ele A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena